Escute, Deus quer falar com você. Tá aí aflito porque achou que poderia contar com aquele amigo, aquela amiga, com aquela pessoa que você achava que estaria com você em todo o tempo. Sabe por que você tá assim decepcionado? Porque a pessoa que te decepcionou é próxima. Nos diz a palavra de Deus que Satanás, Satanás atacou Jó durante dois capítulos. Os dois capítulos de Jó, Satanás estava lá, atacando, acusando. Já os amigos de Jó, estavam há 40 capítulos, só acusando Jó, falando que ele tava naquela situação porque ele tinha pecado. Pois é. O diabo atacou na saúde, nas finanças e na família. Já os amigos atacaram no caráter de Jó. Deus me trouxe aqui pra dizer pra você, ei, como é que está tua consciência? Você não é aquilo que as pessoas falam ou deduzem ao teu respeito. Você é aquilo que você é diante de Deus. E o Senhor me trouxe aqui pra dizer pra você, não deixa que a calúnia, que a difamação, que aquela pessoa que outrora comia na tua mesa, andava na tua casa, vinha te desmoronar por dentro. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você, vê você aí abalado, nervoso, né? Tentando fazer justiça com as suas próprias mãos. A Bíblia diz que Jó suporta. E no capítulo 42, Deus esclareceu tudo. Deus me trouxe aqui pra dizer pra você que tem acusações aí, que foram feitas por pessoas próximas. Decepções que foram causadas por pessoas. Que outrora você ajudou, você abriu a porta da tua casa, comeu na tua mesa. Deus, ei, Deus vai dar o recado e vai dar a resposta. Não. Fica em paz. Não tira a satisfação. Não dê a resposta pra ninguém, porque quem vai responder é Deus. Nos diz a palavra do Senhor. Que quando os amigos de Jó foram orar a Deus, pedindo algo, Deus falou assim, ó, Teirinho, vão pedir ao meu servo Jó. Vocês feriram a reputação dele, sabe? Se vocês pedirem ao meu servo Jó, eu os ouvirei. E quando eles perguntam a Jó, se Jó poderia fazer alguma coisa por eles, Jó não guardou mágoa, não ficou rancoroso então. Que no teu coração não tem espaço pra mágoa, nem pra rancor. Deus me trouxe aqui pra dizer que ele viu toda a injustiça. Ele sabe que são esses acusadores de Satanás, que fica aí a todo tempo. Rasgando o teu nome, manchando, denigrindo a tua imagem. Eles podem se reunir, colocar outras pessoas contra você. Mas Deus tá dizendo pra você, se eu sou com você, quem será contra? Quem será contra? A tua defesa vem do céu. Quem te justifica é Deus. E ele me trouxe aqui pra dizer pra você, a página tá virando. A página tá virando. Quem riu de você, zombou de você, ei. Vai ver você dando a volta por cima. É, Satanás acusa, Satanás fica ali perseguindo. Só dois capítulos, tem pessoa que é pior que o Satanás. Quarenta capítulos. Você, meu Deus, essa pessoa não deixa a minha vida em paz. É todo dia, é todo ano. Você tem lutado com pessoas que tá pior que o diabo, mas Deus me trouxe o que fazer pra você. Nem Satanás, nem cão das trevas, é capaz de impedir a virada que eu vou fazer na tua história. Aguenta tão somente, sabe o que você tem que fazer? Olha, enquanto jorava, a Bíblia diz que Deus foi mudando a sorte. Deus foi mudando o cativeiro. Falar de você é fácil. Eu quero ver quando a resposta havia do céu. Para os teus acusadores. Jó deu a volta por cima. Deus fez uma virada tremenda e calou a boca de muita gente. Que estava tocando no caráter de Jó. Deus tá dizendo pra vocês, primeiro eles falam de você. Eles te acusam. Eles denigrem a tua imagem. Primeiros, eles fazem a panelinha. Tá na prova, olha lá. Deus esqueceu dela. Tá acontecendo alguma coisa de errado, né? Deus tá dizendo pra você, se preocupa não. Ei, eu vou virar essa página. Eu vou restituir aquilo que foi roubado, aquilo que foi levado. O diabo até que entrou em cena. O diabo até que fez muita coisa, muita estraga aí na tua vida. Mas o que Deus vai fazer? Vai deixar muita gente com a boca aberta. Deus mudou e pegou tudo em dobro. Pai, levanta a tua mão que eu quero profetizar. Aquilo que saiu das tuas mãos. Aquilo que saiu da tua vida. Vai voltar e vai voltar em dobro. Vai ser melhor do que antes. Tu crê nisso? Tu crê nisso? Aqueles que te acusaram. É, vai ver você dando banquete ali. E aquelas pessoas que te difamaram, que te calumiaram, que atacaram o teu caráter, né? Tentaram manchar aí o teu nome. Vai ver Deus te honrar. A Bíblia diz que Jó deu banquete. E Deus, e Deus deu ordem. Sabe pra quê? Pra trazer presente. Tu crê? Que Deus te apresenteia na terra vai valer a pena. Vai valer a pena. Tudo que você tem suportado, ele não tem sido fácil. O que você tem suportado nesses últimos dias. Deus, mas Deus me trouxe aqui pra dizer pra você, eu sei quem é interesseiro. Quem só tá com você por interesse. Porque quando você tinha alguma coisa, você tinha muitas visitas, né? Era amiguinho pra lá, amozinho pra lá. Mas depois que Deus permitiu a prova, teve muitas pessoas que sumiu. Sumiu das redes sociais. Sumiu daquele grupo da família. Mas Deus me trouxe aqui pra dizer, vou reunir todos novamente. Aqueles que te abandonaram. Aqueles que falaram mal de você, vão estar aí pra ver. Eu te honrando. Eu mudando a tua sorte. A sorte vai sorrir pra você. A sorte vai sorrir pra você. Deus tá dizendo pra você. A tua causa está sendo vista do céu. E o diabo já está sabendo. Que eu vou anunciar coisas grandes. O inimigo já tá sabendo que perdeu. Você resistiu, diabo. Resistiu, diabo. Ele fugirá de vós. O diabo está fugindo. E Deus está dizendo pra você. Nunca perdi o controle da situação. Satanás tentou te colocar até contra mim. Dizendo que você só me servia porque você não era interessado. Porque eu te dava tudo. Mas agora até Satanás vai calar a boca. Não vai ter mais forças. Para te acusar nem diante de Deus, nem diante dos homens. Os teus amiguinhos, aquelas pessoinhas, vão ter que calar a boca. Quando ver a volta por cima e a virada que Deus vai fazer na tua vida. O que você perdeu não se compara com aquilo que Deus vai anunciar com o teu nome desfugado. O que você perdeu não se compara com aquilo que Deus vai fazer na tua história. Teve gente que disse, eu não sei como é que ela consegue. Está numa prova daquela. Ainda está pregando a palavra. Eu não sei como é que ela aguenta o casamento daquele jeito. Sabe? Eu não sei como é que ela aguenta. A porta está fechada. Pois é. O Satanás tocou na finança. Tocou na saúde. E tocou na família. Eu não sei o que o inimigo tem tocado aí. Mas você continua adorando. Você continua glorificando. Pois prepara teu coração. Prepara teu coração. Porque Deus vai honrar quem está honrando ele. Deus vai honrar. Deus vai honrar a tua fidelidade. Deus vai honrar. De calar pra churiar. Deus vai honrar este louvor. Deus vai honrar. Esses dias que você mesmo, sabe? Uma prova tremenda. Você estava lá adorando ao Senhor. Você estava fazendo a obra. A recompensa chegando pra você. E Deus está dizendo pra você, o diabo não vai te matar. Essas acusações não vão destruir o teu ministério, não. Porque eu estou no controle da situação. E vou fazer. Vou fazer o final ser melhor do que o começo. Ei! Vai ter muita gente que vai ficar espantado. Quando ver Deus te abençoando. E Ele me trouxe aqui prazer pra você. Vai ser duas vezes melhor. Vai ser duas vezes melhor do que aquilo que você perdeu. Em nome do Senhor. Jesus Cristo. A caneta que escreve a tua história está nas mãos de Deus. O inimigo. Está dizendo pra você é o fim. Acabou. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Deus está dizendo, não. Você não vai morrer, não. Você não vai morrer porque os teus inimigos vão ter que ver. Eu te abençoando. Eu provando que sou Deus na tua vida. Que sou Deus na tua história. Deus está falando com quem é certo. Deus está falando com pessoas que estão suportando provas. O inimigo está dizendo, nossa, não vai desistir, não. Não vai amaldiçoar Deus e não vai morrer, não. Ah, você já suportou demais, né? Deus está dizendo que foi nos capítulos. Mas 40 capítulos, os amigos estavam lá, batendo pesado. Mas a Bíblia diz que no capítulo 42, já disse, bem sei eu que tudo pode. E que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se é plano de Deus, o inimigo não frustra. Ei, se é plano de Deus, os falsos amigos não frustram. Pode fazer de tudo para manchar teu nome, manchar teu ministério. Mas Deus está dizendo para você, os planos que eu tenho ao teu respeito não podem ser frustrados. Nem o homem na terra, nem o satanás do inferno é capaz de impedir. A virada que eu vou fazer na tua vida vai ficar marcado na tua história. Vai ser algo inexplicável mesmo. Vai ser algo para até o inimigo dizer, como é que pode? Como é que passou por aquilo tudo e está de pé? Como é que pode? Como é que pode passar numa prova dessa e ficar vivo? Você vai sobreviver. Para testemunhar o nome do Senhor, vai ser glorificado na tua história. Coloca teu nome, teu pedido de oração, deixa eu orar por você agora. Vamos orar. Vamos orar por aqueles difamadores, caluniadores do inferno. Vamos orar por aquelas pessoas que ficam aí, da negrinha da tua imagem. Vamos orar. Enquanto nós oramos, Deus faz isso. Deus vai fazer você dar a volta por cima aí. Pai, nós queremos apresentar, Deus. O Senhor sabe quem são esses amigos de Jó. O Senhor sabe quem é o Troia Santava, nossa mesa. O Senhor sabe, Deus. Quem são os amigos que ficam atacando o nosso caráter, Deus. Mas, meu Pai, enquanto o diabo só sabe acusar, nós temos um advogado que é fiel e nós colocamos essa causa em tuas mãos. O Senhor sabe, Deus, em que área o inimigo tem atacado essa pessoa. É na finança, na saúde. Meu Deus, dê cala pra churimicã da arabaxévia. É na família, meu Pai. Então, meu Pai, nós queremos te pedir agora a tua intervenção divina. Visita cada nome, meu Deus. Dê a resposta, meu Deus, levantando das cinzas e do pó que chegou aqui, meu Pai. Dizendo, eu posso perder tudo, mas eu não perdi, Deus, não perdi nada. Meu Deus, Espírito Santo, Deus vem interceder agora, meu Pai, por essa pessoa. Ajuda, meu Pai. Cala a boca dos nossos aniversários, ó Deus. Mostra que o Senhor é Deus, Pai. Tem pessoas que estão passando por uma prova tão terrível, Deus. Uma batalha espiritual está tremenda. Mas, meu Pai, nós acreditamos que os teus planos não poderão ser frustrados. Frustra agora os planos do inimigo que queria que essa pessoa desistisse. Que queria que essa pessoa parasse de orar. Que parasse de te servir, meu Pai. E devolva tudo aquilo que ela perdeu, tudo aquilo que foi roubado, duas vezes mais. Prepara um banquete, Deus, na presença dos nossos inimigos. É assim que nós te pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos dizem amém. Jó deu festa, ganhou anéis de presente. E a glória da segunda casa vai ser muito maior. E bem melhor do que a da primeira você crê nisso. Então receba essa palavra, salva esse vídeo, porque ele vai servir para testemunho aí, tá? É o Gato Tim aqui para a glória de Deus. Um sono reparador, um abraço pentecostal. Abre o teu coração, deixa teu like. E manda essa mensagem para todo mundo em nome do Senhor Jesus Cristo.